Nós vamos conseguir resolver essa situação muito antes do que se espera Esses meninos daqui a pouco vão sair daqui com a vitória Nós também com a vitória, não só do pagamento dos salários Uma coisa muito interessante que eu notei, vocês estão vendo os seguranças aí, estão espalhados aí, né? Engraçado Para tomar conta dos meninos, para eles não saírem nem entrarem, tem segurança Agora para a gente trabalhar não tem porra nenhuma Que nós não aceitaremos descredenciamento de curso Muito menos da instituição Que nós sabemos que a grande maioria esmalhadora dos cursos da Gama Filho tem nota máxima ou quase isso nas avaliações do MEC Que o nosso corpo de docente de todos os cursos tem qualidade Que o MEC pode agir sobre a mantenedora assim como fez há três semanas atrás no interior de Minas Gerais Que o Ministério Público pode mover processo, pode mover ação contra e denunciar o Grupo Galileu Educacional e se posicionar para aproveitar e registrar que o Ministério Público é uma vergonha Porque está sendo acionado há dois anos e até agora nada fez para nos defender Mesmo com a queda da PEC 37 que possibilita dar poderes ao Ministério Público a aprofundar a investigação, a produzir provas e até agora o Ministério Público vergonhosamente nada fez Agora o recado ao Ministério da Educação é o seguinte Nós queremos a saída do Grupo Galileu Educacional Exigimos que o Sr. Jorge Messias retire a sua assinatura da transferência de mantença E não aceitaremos descredenciamento de nenhum curso nem da instituição Porque se descredenciar a instituição a ocupação sai daqui Mas vai para o Ministério da Educação, tenho certeza disso A gente está aqui dentro e a gente acredita na vitória O que o MEC está propondo para a gente é um absurdo Que é fácil resolver o problema que eles mesmos criaram De uma forma simples assim, descredenciar e transferir E simplesmente acabar com a história dessa instituição Mas isso não é o que a gente quer A gente não vai deixar isso acontecer Se vocês filmarem aí, vocês vão ver os nossos alunos, os nossos professores E os nossos funcionários mobilizados E nós vamos manter isso aqui funcionando E vai ser uma vitória que vai encorajar o país inteiro a fazer esse tipo de luta E parar com essa vergonha que é a educação hoje A educação privada hoje no país E muito por culpa da falta de regulamentação no MEC Então vou fazer a palavra de ordem então aqui No nosso amigo João de Messias Bora lá, Gal Eu gostaria de dizer para o senhor Jorge Messias Que assinou a transferência de mantença E ao mercadante também Que ele pode passar esse recado ao mercadante Que assinaram e chancelaram a transferência de mantença Da sociedade Gama Filho Ao grupo Galileu Educacional Mesmo tendo ciência De que o grupo Galileu Educacional Tinha apenas 10 mil reais de capital Social Portanto, não tinha nenhuma condição de manter essa instituição E essas cenas aqui que os senhores estão vendo ao vivo Evidenciam isso Queria lhes dizer, número 1 Que nós estamos sendo ameaçados de jubilamento Todos os estudantes que estão fazendo esse movimento Segundo as palavras do próprio Pedro Leitão do MEC É um movimento justo e legítimo Em defesa da qualidade e da excelência Além da legalidade Porque quem está descumprindo a legalidade aqui É o grupo Galileu Educacional Que não cumpre com o seu contrato Número 2 O reitor alega no seu documento Estar cumprindo exigências do MEC E o MEC precisa se posicionar perante isso Porque o que a reitoria alega É que o MEC veio cobrar Que a reitoria implementasse o seu regimento interno Zelasse pelo seu regimento interno E por consequência Abrisse processo de inquérito administrativo Contra os estudantes que estão fazendo uma luta justa Pacífica, organizada Que não depredou nada Que não tem nenhuma ilegalidade na nossa luta Muito pelo contrário Ilegalidade até agora É apenas do grupo Galileu Educacional E o último, terceiro e último recado Que eu quero dar ao senhor Jorge Messias Que eu quero dar ao senhor ministro da educação Aloysio Mercadante É o seguinte Ou cai a cabeça da Galileu Ou cai a cabeça do Jorge Messias e do Mercadante A escolha de você E não me venha com o discursinho De que não há jurisprudência De que não tem como agir sobre a mantenedora Foi o Ministério da Educação Que assinou a transferência de mantença Quando o Ministério da Educação Assina a transferência da mantença De uma instituição desse tamanho Tão importante para o Brasil Para o desenvolvimento nacional Para o povo brasileiro Para a educação pública Para a saúde pública Agora o governo está importando médicos Essa instituição aqui Tem mais de 2 mil estudantes Para se formar em medicina Todo ano ingressam 170 futuros médicos Nessa instituição E o governo federal Tem um total descaso Para com esses médicos Ou seja É uma grande incoerência O que o governo federal está fazendo Não cuidar da maior faculdade de medicina do país Enquanto importa médico Ou não é incoerente isso Se diz que o Brasil precisa de mais médico Tem que cuidar dessa instituição aqui Que não é só a maior Como é uma das melhores faculdades de medicina do país E tem não só a medicina A história Que é o curso onde eu tenho uma matrícula trancada Está aqui a Fernanda Tem outros estudantes de história aqui Que tem nota 5 Na avaliação do MEC A nota superior A melhor nota possível E eu poderia citar aqui Uma série de outras qualidades Que tem essa instituição A tradição que tem essa instituição Que tem mais de 70 anos de existência Nós não permitiremos Que o grupo Galileu Educacional Destrua essa instituição E que o Ministério da Educação Seja omisso e colivente Portanto A escolha de vocês Se rola a cabeça da Galileu Se rola a cabeça dos representantes do MEC O nosso movimento vai permanecer Nós não permitiremos Nenhum tipo de retaração Aos estudantes que estão aqui Digo isso Em nome da União Nacional dos Estudantes Que eu faço parte Mas também em nome de toda essa comunidade acadêmica Aqui que se mobilizou Vocês podem ver o tamanho dessa manifestação Que foi mobilizada em menos de 24 horas Foi mobilizada de ontem à tarde para hoje A partir do momento em que a gente recebeu essa ameaça E nós vamos cobrar Vamos nos manifestar E exigimos a saída do grupo Galileu Educacional Dessa instituição E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti